Nessa reta final para a primeira fase do 35º Exame de Ordem, o JUS21 preparou um evento incrível para vocês. A mega revisão do JUS21 começa segunda-feira, dia 20 de junho, às 19h, onde nós revisaremos os principais pontos que podem ser cobrados na tua prova do dia 3 de julho. Para você participar, basta fazer o cadastro no jus21.com.br e acessar os materiais gratuitos, simulados, cronograma especializado e tudo isso gratuitamente. Então, acessa agora e faz o teu cadastro para a nossa mega revisão. Segunda-feira, teremos a aula inaugural de Direito Administrativo com o professor André Albuquerque. Terça-feira, Felipe Menezes estará revisando os principais pontos de processo civil. Quarta-feira, nós teremos Ana Carla Berger com Direito Empresarial. Quinta-feira, Direito Tributário com o professor Roberto Girão. Sexta-feira, Shankipu Bezerra, revisando o direito e processo do trabalho. No sábado, Márcio Plastina, às 9h da manhã. Atenção que é um pouquinho mais cedo, revisando o direito civil. Domingo, temos descanso. Segunda-feira, dia 27, retornamos à programação com o processo penal com o professor Luiz Carlos. Terça-feira, Rodrigo Rabello, revisando o direito constitucional. Quarta-feira, Direito Penal com o professor Giovanni Moraes. E nosso encerramento será com o professor Maurício Gisler. Quinta-feira, às 19h, revisando ética profissional. Então, não perde mais tempo, faz o teu cadastro e vem participar da melhor revisão do Brasil para a tua primeira fase da OAB. Música Música Música